Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho. Vamos lá começar mais uma aulinha de Natureza e Sociedade. Hoje a tia vai entrar num novo assunto chamado Meios de Comunicação. Tia, quais são esses Meios de Comunicação? Olha, eu trouxe até uma adivinha para a gente começar esse assunto. Na nossa adivinha diz assim, o que é, o que é? Tem linha, mas não é carretel. Fala, mas não tem boca. Ouve, mas não tem orelha. O que é, meus amores? E tem linha, mas não é carretel. Fala, mas não tem boca. Ouve, mas não tem orelha. É o telefone, ele é um meio de comunicação. A gente pode falar com alguém que está muito longe, está em outro país, tanto ligando, como agora a gente tem tem o celular, que a gente pode mandar mensagem, tem o computador. Antes tinha as formas de carta, a gente escrevia uma carta e ia no correio para poder se comunicar com alguém. Tudo isso que a tia falou são Meios de Comunicação. Olha aqui, meus amores. Meios de Comunicação são instrumentos que ajudam as pessoas a se comunicar e trocando informações entre si. Agora, ó, vou mostrar alguns meios de comunicação. Aqui nós temos a TV, que a gente vê outras pessoas de longe nos passando notícias. Tem a carta que a tia Thais falou para a gente antes do tempo do nosso vovô e da nossa vovó. Se eles morassem longe, eles só poderiam se comunicar entre cartas. Hoje em dia está muito fácil. A gente pode mandar mensagem, pode mandar vídeo. Vocês aí de casa, a gente está longe, mas vocês me mandam áudios, me mandam fotos, me mandam vídeos, não é? Nós temos o telefone, o telefone, o celular, o rádio, os jornais. Vocês já viram o jornal, meus amores? Eu acho que sim, não é? Se talvez você usou ele para fazer algum trabalhinho, ouviu na casa de algum parente. Hoje em dia ele não é muito usado, porque a gente recebe o jornal no nosso celular, a gente assiste o jornal na TV, está muito mais fácil, não é? Esses meios de comunicação hoje em dia. Então, meus amores, a nossa atividade de dia de hoje é você vai me mandar uma foto com algum meio de comunicação, tá bom? Pode ser a TV, o computador, o telefone, até mesmo o jornal ou uma carta, tá? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Beijo, não esqueça de mandar foto. Tchau!